Hum, é sempre muito duro quando a gente vê alguém cheio de sonhos partir precocemente. E é muito duro também quando essa pessoa faz parte da história, da vida de muita gente como eu e você. Confira nesse vídeo 20 famosos do Brasil e do mundo que foram assassinados por arma de fogo. Mas curte, comenta, bloco social, começando. Oi gente, e aí tudo bom? Lembrando que esse vídeo é um resumo da história final desses 20 grandes artistas e famosos. John Lennon foi assassinado no início dos anos 1980 por um fã, Mark Chapman, que atirou contra ele na saída de um hotel em Nova York, 5 tiros a queima-roupa. John entrou para a história da música mundial. Quem também foi assassinada por um fã foi a cantora latina Selena Quintanilla. Em 1994, ela estava no auge de sua carreira e se tornou até filme. Ela foi assassinada por uma fã, a presidente do seu fã-clube, após uma briga. Dois tiros tiraram a vida dessa cantora que entrou para a história da música latina. Já o guitarrista Danbeg Darrell foi morto por um fã, Nathan. Ele subiu ao palco em Columbus, nos Estados Unidos, deu 5 tiros em Danbeg e mais 5 pessoas faleceram, 11 ficaram feridas. Tudo porque Nathan não aceitou a saída de Danbeg do grupo Pantera. Pode? Bom, muita gente lembra dessa história. O MC da Leste, que fez muito sucesso no mundo do funk. Ele foi assassinado com dois tiros, enquanto fazia um show lá nos anos 2000 em Campinas. Muita gente até hoje quer saber como, por que MC da Leste foi assassinado. A lista segue e a gente chega ao Andreas Escobar. Muita gente que viveu os anos 90 lembra dessa história. Ele fez um gol contra na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94, quando voltou para Medellín, na Colômbia. Acabou assassinado por alguém que disse que ele era o responsável pela eliminação da Colômbia na Copa do Mundo de 94. Pode ou não pode? Rebecca Schaeffer foi uma atriz, modelo mirim, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente nos anos 1980. Em 86, ela conseguiu papéis em várias séries e acabou fazendo uma cena de sexo. O fã Robert Byrne ficou inconformado e acabou matando a atriz, porque disse que ela perdeu a pureza. Já a Cristina Guime fez muito sucesso no The Voice, tinha milhões de seguidores aqui no YouTube. Foi assassinada por um fã que queria namorar com a cantora em um show em Orlando, nos Estados Unidos. A cantora disse não e aí o rapaz acabou assassinando-a com três tiros. Já o jogador camaranês Albert Opesse foi assassinado em campo, mas a morte é cercada de mistérios. O time dele, o JS, perdia por 2 a 1, quando a torcida resolveu jogar pedras e muita coisa em campo. Mas a autópsia revelou que ele teria sido assassinado a tiros no vestiário. Pode ou não pode? Já em novembro de 2020, o ator da série Minha Mãe e Meu Pai, Eddie Hassan, tinha 30 anos. Foi tomar um chope com amigos em um bar no Texas e acabou assassinado com cinco tiros. Até hoje, não se sabe ao certo a motivação de que alguém que estava no bar teria assassinado o ator. Já o também ator Brandon Lee, muita gente lembra dessa história. Lá nos anos 90, o filho do Bruce Lee foi assassinado acidentalmente com uma arma, que era para ter aquelas balas falsas e acabou atingindo o rapaz. E muita gente até hoje comenta e lamenta essa morte tão precoce. A gente segue e chega um ator mexicano, Octávio Ocanha. Ele que ficou famoso em várias novelas reprisadas aqui no SBT. Em 2020, uma perseguição policial lá no México acabou tirando a vida do Octávio, que recebeu dois tiros da polícia. Até hoje, muita gente quer entender essa história. Fernando Almeida fez vale tudo, fez várias novelas da Globo. E no início dos anos 2000, ele, quando saía de um baile funk no Rio de Janeiro, acabou se envolvendo em uma briga e foi assassinado com dois tiros. Muita gente até hoje lembra do Fernando com muita saudade. A gente chega agora a uma atriz e cantora mexicana, considerada uma das rainhas dos filmes mexicanos, Tânia Mendonça. Bom, anos atrás, ela denunciou uma quadrilha que vendia drogas na sua região. Em 2021, ela acabou assassinada e muita gente acredita que foi uma reviravolta da denúncia que ela fez anos atrás. Já Aline Borel era influenciadora, fez muita gente rir, cantora e foi encontrada morta em abril de 2022 em sua casa, lá no Rio de Janeiro. Até hoje, sua morte é cercada de mistérios. Foi encontrada com dois tiros. Nossa lista segue e a gente chega a uma cantora mineira, influenciadora, atriz, Lívia Bicalho. Em 2020, ela foi assassinada pelo então namorado com cerca de dois tiros. Muita gente achou que ela havia se suicidado, mas até hoje o crime gera muita polêmica, principalmente entre os mineiros. MC Boco do Borel foi assassinado no início de 2022, enquanto iniciava um show no litoral pernambucano. Ele é considerado um dos pais do brega-funk, ritmo muito ouvido em Pernambuco. Até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu, o que motivou a morte do cantor. Já o MC Iraque também fazia muito sucesso com essa turma ligada ao brega-funk. E ao funk, ele foi assassinado. E até hoje, a polícia pernambucana tenta entender melhor as motivações desse assassinato. Também em Pernambuco, o público nacional lamentou a morte de Tuca, Tuca Almeida, jovem cantor que participou da quarta edição do The Voice Kids na TV Globo. Anos depois, alguém teria ido assassinar a casa onde o cantor estava e acabou assassinando, levando esse jovem cantor, cerca de 15 anos de idade, que partiu precocemente. Nossa lista agora chega a um dos maiores nomes do rock mundial. Kurt Cobain, o líder do Nirvana. Ele faleceu aos 27 anos em 1994. Tentou tirar a vida por várias vezes, até que conseguiu tirar em sua casa, nos Estados Unidos, onde foi encontrado pelo jardineiro já sem vida. Bom, a gente chega agora ao Rafael Miguel. Ele que fez Chiquititas, Carinha de Anjo, fez várias novelas na TV Globo. E como muita gente sabe, foi assassinado pelo sogro, que agora está na cadeia. O Rafael sempre será lembrado pelo público com muito carinho. Concorda comigo? Deixe a sua mensagem então. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Todo dia tem vídeo aqui no seu, nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Segue a gente. Tchau. Tchau.